Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Ops e hoje estamos aqui para o Teen Reel Um calabouço que eu também gosto muito de fazer é este e o Penguin Nesta faixa de níveis, acho que são os calabouços mais engraçados Portanto temos o Teen Reel que pertence a uma missão Portanto há 53 mil câminas, o que não é nada mal, é logo 200 mil câminas por fazer o Cala Mais os sucessos e eu vou capturar também a Sol, na Robler Porque acho que ela vale dinheiro, não sei se vende ou não Mas vamos testar, em todo caso eu acho que o Teen Reel é excelente para poupar Pouca gente farma o Teen Reel, mas eu acho que o Teen Reel é um dos calabouços mais fixos para poupar Porque é um calabouço muito simples se for feito na Arena E sobretudo se tiver um N para tirar para N, aqui nós não temos o N Portanto vamos tentar fazer 100 Basicamente o calabouço, o sucesso é não levar dano Portanto é intocável, o zumbi não vou fazer honestamente Por acaso é rentável porque dá-me muitos câminas, 77 mil câminas não é muito Mas isto se calhar vou fazer com um N ou assim Eu gosto de fazer este calabouço, este calabouço não é chato de repetir Há calabouços que são chatos de repetir e portanto mais vale fazer os sucessos todos de uma vez Mas este aqui não, pessoalmente gosto É um calabouço que está muito chocado, mas é porque Nesta zona temos as Nervas e as Maervas que dão aquelas cascas Acabou-me a valer 60 mil, a Maerva vale 47 mil, não, 50 mil, ok 50 mil, portanto é muito dinheiro Os outros também dão um câmbio, vale tudo acima de 1000 O Qoq, o Bituf, 16 mil, enfim Temos muita coisa aqui que dá muito dinheiro Portanto é um calabouço fixe para fazer E portanto bora lá Nós não podemos levar dano Ou seja, ele começa aqui, duas células Posso ficar ali, vou ficar aqui Portanto os que jogam primeiro têm que se aproximar Ok Ok Aqui E aqui Assim o panda vai pegar O que joga em último Peraí ao contrário O que joga em último tem que estar numa posição safe Eu jogo primeiro Ou seja, vou poder Empurrar o Tino Rhin E esse ramo joga logo a seguir Portanto não é normal o panda jogar primeiro Mas melhor ainda Depois o ramo vou puxar o panda Portanto não há problemas nesse nível Vamos pôr-nos todos juntos uns dos outros Vou já começar a fazer dano Vou pensar duas vezes Pronto Pronto Agora a ideia é separar um bocadinho os Tino Rhin Uns dos outros Viram que ele nem sequer trocou comigo Terra Terra Um empurrado Ah, pois este é vinte Portanto vamos fazer mais uma vez o que fiz Posicionamento Mas mesmo que eles chegam Porque a nossa time é perfeita Porque a nossa time é de posicionamento Ok Ah, as missões aqui estão a dar o dobro Porque hoje é um dia do Almanac Sem que as missões dão o dobro Ok, este não vai super desaparecer O de fogo é aquele Este é o da Ji Ah, eu sinto que posso avançar Sinto que posso avançar Porque ainda jogam dois E nenhum dos dois vai conseguir apanhar o panda neste turno Portanto vamos começar a bater Depois temos o RoblaVod para o cinto turno Portanto Sempre lá para a posiciona melhor Eles nem sequer estão a trocar com os que estão mais perto Portanto a minha chance Vamos agir Vamos fazer Vamos tentar fazer um muro de bombas Tipo aqui E vou fazer uma cadência Aqui sim Ainda não tenho um feitiço que empurra Se tivesse seria ótimo Mas vamos Vou ficar aqui Acho que aqui estou bem Portanto dois, quatro, seis Se ele andar três vezes apanha-me a RoblaVod Mas até lá já vão trechar Portanto Duvido-me muito que E aí lá está Ele nem sequer troca com o que Com o que podia fazer alguma coisa Portanto a Ji E este é o do Int Se calhar vamos focar no do Int Parece-me ser aquele que está menos bem Para já em termos do HP Ou então este também Vamos focar no de chance então O acessorame Vamos tentar fazer um bocadinho de posicionamento neste Se bem que não vai ser preciso Aliás o que eu vou fazer é dar um pandan-ku Na acessorame Vamos ver Eu aqui estou bem Portanto Vamos ver o que é que ele vai fazer Ah não Nem sequer trocou com aquele Eles estão a jogar mesmo de forma bizarra Mas bem Eu vou aproveitar a deixa E bater nesta Temos que empurrar bem Vamos ficar aqui no centro de mapa Ok Ok O Viníntio está alíno Vou marcar E este vou empurrá-lo Portanto Vamos ver O Viníntio vamos bater um bocadinho assim Portanto Ah não Acho que aqui estamos bem sinceramente Já marquei ele com o estado de terra Ou seja Se conseguir usar a polaridade Vou conseguir o pau Terra Chance O de fogo está alí Vamos criar o próximo momento Mas Vamos ver a chance Vamos por aqui Vamos ver Vamos ver No centro de mapa Vamos ver com quem é que ele vai trocar Ok O de fogo está alíno Ele está alíno Este feitiço que rouba PMs também é excelente, vou andar aqui a fazer os sucessos, ficar exatamente aqui, acho que estamos bem no lugar onde é preciso ficar. Acabou-se engraçado disto. Ora bem, aqui ele está no estado de terra, acho que vou finalizar com o estado de terra neste, portanto, vou fazer uma contribuição só para tirar o estado de terra, vou jogar mesmo safe. Agora vamos fazer aqui o estado de terra, e uma polaridade aqui, mas começam a aproximar-se, seria bom que eu estivesse mais ou menos aqui. Ah, eu não posso dar isto outra vez, desculpa, não quero isto que está aqui. Ora bem, estes para já não os estão a assustar muito, acho que vou fazer um rollable também, vou fazer um rollablezinho. Vou fazer um rollablezinho, vou fazer assim, e será que ainda não vou jogar. Ahn, o estado de energia. Ahn, esta não chegou. Ou então mete bomba. Não sei. É preciso da sorte para meter ali int. Eu acho que não vou usar as bombas, não é? Acho que a primeira. Pronto, o tempo dele voltar outra vez já tem nova bomba. Por isso, vou puxar um pouco. Ok, este volta para trás. Falhamos o sucesso em coral, recebemos um rollable. Beleza por isso, não é? Estou em todos os tonos, clã são batalos e-m 결mão. Estou aqui em um 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 Devagarinho, eles vão morrendo. 2600, 2600, 2800. O que tal de hoje? De hoje nunca está aqui ao lado. Este é o link. Ok. Vamos ter uma escala. Não tenho nada para fazer, honestamente não. Espero que esteja aqui. E este não vai ficar aqui. Ainda está aqui. Acho que vou aproveitar para bater com tudo. Vou botar mais dinheiro. Vamos ficar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Temos a definição. O Dint continua ali. Não consigo fazer nada. Por já. Acho que vou deixar o som. E fazer uma... 20 minutos. Bom. Excelente run da roda. Vamos ficar aqui. Não tem muito para fazer. É basicamente é isto a lupa. Render aqui é... Está bem. Ele não apanha. Outra partida. Vamos entrar um bocadinho. Vamos entrar um bocadinho. Vamos entrar um bocadinho. Vamos entrar um bocadinho. Assim só aproximar. Se eu vou trocar. Vou entrar um bocadinho. Um bocadinho. Ok. Fragasar. Quase. Vamos pôr um bocadinho. O que é assim é? Vamos pôr um bocadinho. Vou lá para atrás. Já agora para o montal, não é? Ou então é. Vamos entrar assim. Vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo Vou fazer uma travessia do Brasil Ah não, já estou sem... Deixa eu ver como é que se chama a feitiça a impressão Não, não é impressão Vou pegar a subir Ou não, não era isto Não era isto Qual é o feitiço que mete o estado? Não, não era isto Terra, reduz o entorno, não, era a impressão afinal Um iPad Um iPad Ah havia maneira de... Ah mas é perigoso demais, quer dizer Tinha uma jogada em mente mas depois esqueci muito o que é que queria fazer Vou pôr a bomba ali, puxá-lo Não, não dá Bom, se ele for nas bombas Mas hoje não tenho muita intenção de ir nas bombas Vou só fazer aqui um puxão Mesmo que ele troque com aquele ali Não estamos bem Vou ficar aqui Vou ficar na rola para não chatear muito Vou ficar aqui Ataca Ah, não vou-me Oh, me matou a bomba Não me matou a bomba Bom Acho que vamos fazer uma coisa simples É, mas agora vai-me matar a bomba Mas não é mau que ele me mate a bomba que assim vou ter Espaço livre Vamos-te Esta time é muito boa a deixar longe Espera aí, qual é que é que ele está perto? Ah, peraí que ele está perto Onde é que está o link? Está aqui, ele está a fazer um reslo Deixa eu fazer uma coisa Vou fazer brecha para empurrá-lo um pouco dentro Sim Sim E vamos empurrinar E vamos ficar aqui Para já eles não têm trocado com aquele que está a bomba Ele agora vai trocar com aquele que está a bomba E agora vai trocar com aquele que está a bomba Este é o Dint Só por acaso Não Se fosse, estava a terminar Um pouco Fazendo relaxar Um pouco Um segundo a luz de toda a gente Fazer uma trapace Um pouco Vamos tentar ver um exemplo Vamos tentar ver um exemplo Vamos tentar ver um exemplo Por uma bomba Mais ou menos, aqui Assim que você mata um, é muito mais fácil, se não há dúvidas. Temos muitos posicionadores nesta team, portanto, um arco, um arco, um arco, um arco, um arco. Estou de agir, vou empurrar-lhe um bocadito. Este que é suposto matar? Ah não. É o de força, depois ninguém bate força, quer dizer, só o pânico. Mas está um bocadinho mal aqui, porque ninguém bate força. Ok, o de int. Bom, de int vamos matá-lo. Vamos estar um bocadinho. Muito bem, mais um. E vamos, não, vamos deixar o estado na mesma. Vamos fazer uma brecha no de força. Muito bem. Agora, faltou o da G. Bom, as minhas bombas de int vão ser inúteis. Eu não posso fazer liberação, ou está, não posso explodir. O que eu vou fazer é, já havia de repetir isto há algum tempo. Era o último suspiro, para dar boost. E depois, desígnio. Bom, eu vou dar uma gota aqui para puxar. Para separar os dois, porque isto não fica muito perto. Senão eles vão segurar. Ok, desculpa mais um bocadinho. Vamos segurar um bocadinho. Boa chance. Queria ficar perto das bombas. Mal era se a gente não vence agora. Tive que ficaram aqui. Se calhar estou a arriscar muito. Quem joga essa bomba? Quem joga essa bomba? Não, vamos por aqui. Não, vamos por aqui. Quem joga essa bomba? Não, vamos por aqui. O que ainda dá cabo uma em todos nós. Este vai ser muito bom. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu estou com ele assim. Pelo menos este não apanha o nosso inimigo Deve ficar exatamente aqui se não faz problemas Tec Na verdade, epá, não vou-me fazer assim Tanto que respondia, vou dar boost A todos eles, os agora estão com muito boost Isto é de chance Ok Pobre momento Ele vai quase matar Nem sequer tentou vir para aqui e para cima Muito bem Tec De onde expor res Já temos o pandan ku Este vai trocar com ali Ok Muito bem Muito bem Este vai trocar com aqui Ou seja, o inimigo é a personalidade E agora vamos fazer Muito dano Porque será notar E vai notar nesta terra O que é que? Uh, isto está até pronto Isto No caso, depois Um Ah Isto é aqui Terra De terra A cerâmina está acabando certo Portanto Vamos fazer o final boost O que é que? Como só falta um vai ser muito simples Não posso esquecer é de apanhar a solo Isto é muito, muito importante Ok, já não estou custado Acho que mato na aguardente Uh, e bateu para a cara azul O panda também está full boost neste momento Ora bem Ora bem Temos agora o pandan type Agora coitadinho do tin rail Bom, eu não tenho muito a fazer Só tenho Aliás tenho Vou fazer aqui Então A robert vai empurrar Uh, vou pôr vulnerabilidade no multinível Fiz a brecha Valoridade E brecha 3 Ah, eu não posso fazer nenhum A mesma quantidade Último suspiro Último suspiro Vamos já usar Ok, panda attack Ui, estava até para caraças Olha o panda attack Jesus O panda quer de chance e terra Isso é muito fixe Vou tentar fazer aqui um Ah, não estou com este nível 5 Ih, pois é Não dá para o fazer Será-me como? Isto é que está mal Não é, estas cenas Não dá para fazer um De qualquer forma vou empurrá-lo 4 Estou até 400 lá Bom, ele está no estado de terra Vamos pôr a vulnerabilidade Vamos empurrá-lo Portanto, ele está com a vulnerabilidade do Do permano E eu é que tenho a soul Exato, portanto vamos lançar a soul Captura da alma O estado de campo também Demora para caraças Porque ainda está a rank 1 Isto é muito chato Porque antes eu estava a rank 5 Não é? Agora... Eu vou dar boost Devia estar a boost no panda Supostamente eu fiz o shout Porque não levei É, eu agora estava até muito menos o panda Já não está com boost Já Já não sei Quase E fizemos ainda a missão O que nos vai dar uma boa XP Dá 90% Ataque mortal Vamos então finalizar Será que ainda bate para caraças? Uh, vamos para o nível 142 Ganhamos 1.500.000 de XP E fizemos tinreel intocável Muito bem 21 minutos e ainda demorei para caraças Não sei porquê Dropamos um Lambertine Hill Isto está a dar muito lag Está a dar muito lag Eu não vou sair daqui Porque eu preciso tirar depois o print para a miniatura Vamos ficar por aqui E tanto é isso Eu não sei quanto é que a Soul vale Exatamente Mas deve andar a volta dos 200.000 no mínimo O que não é nada mal E tanto é isso, Fala Espero que tenha gostado deste vídeo E fizemos então os sucessos todos Aqui ainda dá 22.000 22.000 Mais a missão que fizemos Que está Deixa eu ver aqui um lag Que está Aqui Que dá 53.000 Ou seja, 100.000 Logo neste Kala Mais os recursos do Kala É muita coisa Os recursos que ainda valem para caraças 77.000 Não é mesmo nada mal Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo E até o próximo Fala